Roma, conta um pouquinho pra gente Da onde que veio Roma Gaga? Como foi criado Roma Gaga? Ai, Roma Gaga veio de Lady Gaga, né? Sempre fui louca quando eu vi aquela mulher toda vestida de carne Falei, meu Deus, quero ser essa mulher Não deu muito certo, né? Que eu fui pro lado do humor Mas aí esquece, a gente finge que deu tudo certo, né? Isso é o que importa, né? Aí foi isso, né? Essa questão da Gaga, né? Tipo, me inspirei muito nela Tanto que essa questão de look, de salto Eu sempre tô pegando, né? Referência Então veio de Lady Gaga mesmo Aí depois foi evoluindo, né? Foi nascendo a humorista, a blogueira E hoje ela é tudo, né? Mil e uma utilidades É isso aí Roma, quantos anos você tem? Quantos anos? Não pergunte a idade de uma dama Ah, mas você é nova, pô Quem é velho aqui é eu e Barba Eu tô completando meus 60, né? Tipo, quase 10 de carreira Tô chegando em 60 Ah, 60 60 menos 40, né? Então os 20 Não, o pessoal fica virando meme Esse negócio da idade O pessoal fica perguntando Por que que era? Eu não comecei com 12 anos, né? 12 anos? É 10 anos de carreira Então, tipo, o pessoal fica Nossa, quantos anos ela tem? Quando eu comecei na internet, né, gente? Era tudo mato, né? Não tinha babado, né? E você começou muito Você começou a explodir no Facebook, foi isso? Isso, foi Na real, comecei no Orkut, né? Nas comunidades Depois fui pro Face E depois YouTube Aí, mas foi Aonde deu o boom na sua vida? É, o boom Digamos que foi YouTube e Face, né? Mas o que decolou mesmo Acho que foi uma junção É, o Orkut te ajudou É, isso O YouTube É, o Orkut foi o início, né? O YouTube, ele deu aquela mídia Que, tipo, fazia os vídeos falando da Lady Gaga Então, acabou que isso virou notícia Nos portais pop Ai, fã de Lady Gaga Fez isso E o Facebook, ele deu muitos seguidores Tipo, eu me falei Meu Deus Do dia pra noite Subindo de um e de um milhão de seguidores Quando fui ver, tava em quatro milhões Então, os seguidores mesmo Veio do Face, né? Ah, legal, legal Ele deu alcance, né? Essas ferramentas hoje que a gente tem, né? É muito importante Por crescimento e engajamento, né? O YouTube, o Face, o Insta Junto a tudo Já era Só que hoje temos o novo Face, né? Que é o TikTok Que tá dando muitos seguidores TikTok, kawaii, né? Tu quer ficar famosa A gata se joga no TikTok, né? Como que tá seu TikTok? Roma Gaga mesmo? É, Roma Gaga Então, quem não segue ela no TikTok Já aproveita aí, ó Já vai lá Curte os vídeos Compartilha Salva Comenta Isso Dá um engajamento muito positivo pra ela, né?